Vem de manhã olhar, fecha a primeira onda, abriu os braços devagar e se entregou ao vento. Sol e vento, dia de casamento, vento e sol, luz apagada no farol, sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol, onde aproveitava os carinhos do mundo, os patramentos de tudo, deitada diante do mar, que apaixonado entregava as conchas mais belas, esforços de barcos e velas, que o tempo não deixou voltar. Onde já se viu um mar apaixonado por uma menina, quem já conseguiu dominar o amor? Por que que o mar não se apaixonar por um mar vai voar? Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar. Olhe o que? Olhe o mar, Mariana! Tem histórias que nos contam na cama, antes da gente dormir. Olhe o mar, Mariana! Olhe o mar, Mariana! Olhe o mar, Mariana! Olhe o mar, Mariana! Esse novo amor Anilmar Anilmar, Mariana Histórias que nos contam na cama Antes da gente dormir Anilmar, Mariana Todo sopro que apaga uma chama E acende o que for pra ficar Mera, Cento, Mera Mera, Cento, Mera Mera, Cento, Mera Mera, Cento, Mera Anilmar, Mariana Anilmar, Mariana Anilmar, Mariana Anilmar